Vamos à partida, tudo pronto, todas colocadas, Leiria no primeiro, atenção, foi dada a partida, traz o 2, Leiria, Rainha da Vitória toma a ponta, Fuego e Suenes em segundo, Hope Gale, War My Sunshine e Luton pela terceira, Reck em quinto, Ninas Gold em sexto, Leiria em sétimo, as sete passam da primeira para a segunda metrada, reta oposta de boca aberta, Rainha da Vitória segue ponteando, um corpo inteiro, meio cobre vantagem, Hope Gale em segundo, um corpo, Fuego e Suenes, aparece em terceiro, 2 e 3, Reck em quarto, Ninas Gold em quinto, em sexto, War My Sunshine, em sétimo, Leiria entram pela variante, Rainha da Vitória tem a ponta, Hope Gale em segundo, Fuego e Suenes em terceiro, Reck em quarto, Ninas Gold vai se aproximando em quinto, War My Sunshine em sexto, Leiria em sétimo, as sete vão pisando a seta dos 500 do disco, Rainha da Vitória é Floriano, com pressa, 2 e 3, Hope Gale já levou na paleta em segundo, Fuego e Suenes em terceiro, Reck em quarto, contorna a curva de chegada e entram pela reta, final linha 2 e 3, Rainha da Vitória, Berreis dá uma sacadinha para trás, ela tem 2 e 3, cobre vantagem, Fuego e Suenes em segundo, Hope Gale em terceiro, Reck em quarto, em quinto, aberta, Ninas Gold, pisar a seta dos 250, Rainha da Vitória na ponta, Berreis vai para a escova, tem 2 e 3, lá por dentro, Fuego e Suenes em segundo, aqui por fora, Ninas Gold em terceiro, avança na luta pela segunda, Rainha da Vitória na ponta, é direção de Berreis, 4 e 5, aqui por fora, Ninas Gold em segundo, cruza a faixa final, Rainha da Vitória, Ninas Gold, Fuego e Suenes, Leiria, War My Sunshine, Reck até Hope Gale, vamos aguardar o placar.